Não tira, não tira Não tira, não tira Matei, matei Dei 80 nele, Master Sim, só tava dando piss nele Vai atrás, vai atrás Precisa de... Cura Não sei se tem cura ali embaixo Circular não, viado Tô indo, tá? Tô indo 17, 17 Calma, calma Calma, calma Pera as costas, velho, tá solo, dropei 3 paredes blindadas Sério, velho, é sério, mano É sério, velho Mano, é impossível, velho Mano, se você tinha, você me...